Primeiro, o Open Qualify de CS2 não está indo nada bem. Diversos times cheatando, diversos clipes já apareceram. Os que eu achei eu vou mostrar aqui pra vocês. E o Osney lá no Twitter já pressionou o anticheat A-Cross pra dar uma resposta sobre esse clipe aí que está aparecendo na tela agora. E ele fez o seguinte questionamento. A equipe por trás do CS2 meijo RMR anticheat A-Cross sobre a situação de trapaço nas eliminatórias. Parece uma transferência de culpa pra mim. A verdade é que muitos, a maioria, os banimentos foram manuais. E só aconteceram porque a comunidade mesmo denunciou os trapaceiros. Então basicamente o que ele está dizendo aqui é que o anticheat da A-Cross não está detectando os hackers. E sim a comunidade está denunciando e eles estão banindo. Não deveria acontecer dessa forma. E ele continua. O anticheat deles não deveriam detectar esses cheaters? E quanto aos inúmeros jogadores que estão tendo problemas de conectividade devido ao seu sistema anticheat? Então basicamente o anticheat respondeu. Deu um parecer aí, dando um update ao Constrike. Falando que baniu mais de 30 jogadores permanentemente nos futuros torneios que esse anticheat for proteger. E o clipe que ele reportou no Twitter foi muito bizarro. Onde o player avança na caverna sem nenhuma pretensão a nada. E de repente ele puxa um HE e tenta fazer isso nos jogadores que estavam ali atrás da parede. Como ele sabia disso? Todo mundo já sabe, né? Bizarro. E aí? Olha o botão dele. Olha o botão dele. Ah, como ele só, corta. Corta. Corta o botão dele. Yo, chile. Calma, Lada. Ele estava no topo. Foi que ele se espamou no topo. No, ele era o botão dele. Nós estamos olhando. É, sim, sim. Sim, sim, sim. Startou esse botão. Tutu, parece que é isso. Rush B. Isso aí é bizarro E o que está acontecendo com o primeiro RMR do Major de CS2 Está mais um vídeo E no vídeo de hoje estamos de volta com os melhores momentos da comunidade Aqueles clipes que vocês sempre gostaram aqui no canal Aquele compilado maneiro Se você quiser participar do próximo vídeo, não se esqueça Manda aqui no e-mail aqui abaixo Ou no formulário, ambos são válidos Manda aqui que você estará participando dos próximos vídeos Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreve no canal aqui embaixo Deixa o like, fortalece demais Vamos em busca de 200 mil inscritos e conta sua ajuda aqui no canal, hein? Bora com os highlights Vamos aquecer para o game com o Limea daqui a pouco Eu vou soltar, eu vou soltar, não vou aguentar Eu vou soltar, eu vou soltar Vai soltar o que? Escuta o ronco do berimbau, Batatinha Cadê? Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Não fala isso, quem fala que é grande é o berimbau Ué Ué, que que é isso? Aí, ó Esse é o ronco do berimbau Esse cara que jogou contra o plano Boa Olha o que eles fizeram, viu? Olha o que eles fizeram Pega o gojinho, pega o gojinho Tem B Tem B, B vindo Tô cego O meu B Caiu o B Caralho, o Bigas me molhou Tem um cara bateu Um plantando, um plantando Pode ter um perto do botão, cuidado, pai É o Bigas mesmo Trinta costas, trinta costas Ai, ai, tá Morreu, morreu Uma bala Quer outra Eita Tem que respeitar, porra Aí, Lincoln, lá De costas nós não pegamos, não Mais de frente nós dá uma Oxi, peraí, calma Peraí, porra Peraí, porra Me emocionei, porra Queimou, queimou pra caralho Beleza Beleza Tem uma gain na pouca Coitou, coitou, coitou Coitou, coitou Tem uma gain na pé Banguei, tabelado E curei pra direita Escada Morse Dois corredor e um bomb Acabou Cabeça, cabeçinha Morreu Fogo, fogo, fogo Correu Morreu Da liga Nossa, união aí Ai Morreu 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 Entra logo, mano É fênix, né? Fênix Arê, 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 arê Três arê, arê É É Base e jungle Base e jungle Bangue uma cabecinha aqui Tabelada Estão mais, esses dois, hein? Ai Ai Que loucura Olhou pra flash O cara me telar, velho O O O O O O Operado Operado Os caras, gente desfaçam, velho Puxou, meado 10, 10, 10, 10 Pode copiar Quarto, quarto Quarto, quarto Último da B Tá meado? Olhou pra pegar C4 Mas o pai não sabe do safe, não Mais um que magou Mais um que magou Mais um que magou Que isso, gente? Que isso, gente? Linda, caralho Bora Bora Rosh, já Espeit, espeit, espeit Espeit Eles mataram TK, galera Coming, um, close Não é uma bala, bem inacreditável Default 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 Heaven Broke, um Broke, um Beleza Um Beleza Um Beleza Um Beleza Beleza Um Cê tá fudido, Nakano Cê tá fudido Cê tá fudido Que que eu fiz? Não, cê tá fudido Cê tá fudido Cê pinou e já era, pô Não, beleza Eu vou aceitar Eu pinhei e já era Eu vi as 30 balas, velho Também não Vem, vem, vem Vem, vem TEMJ Mas acabou em 3 dias, né Mirei nos 3 meses pra sair do time Mas acabou em 3 dias Transcrição e Legendas Pedro Negri